Quando se estuda o fascismo, fica mais fácil de se explicar as imagens de Cristo sendo crucificado nos movimentos bolsonaristas, e de pessoas rezando em muros dos quartéis. Historicamente, religião e fascismos andam de mãos dadas. Ao conversar com uma pessoa evangélica, a maior parte do eleitorado de Bolsonaro, apesar de não ter verbalizado quando perguntei diretamente, parece-me durante uma longa conversa, Bolsonaro é o enviado pelas divindades, seria uma espécie de Deus na Terra. Isso não é novo na história do fascismo, e vem se repetindo. O líder é uma forma de divindade. No fascismo, entre outros traços fortes que aparecem no bolsonarismo, o líder sabe tudo, e não precisa de ser verificado com fatos. Isso ocorre porque ele tem acesso a um plano superior, e vive acima de qualquer forma do homem de checar suas verdades. Isso elimina o pensamento científico e a busca por evidências. Em alguns casos, mesmo depois de morto, o líder continua sendo seguido.